Eu sou o Mauro Galera, e eu sou o Daniel Thompson, e esse é o Viajando na Cozinha. A gente vai viajar para um lugar maravilhoso, que é o mundo árabe. E eu vou começar pedindo desculpa porque eu resolvi adiantar um pouco a nossa vida aqui, colocando a berinjela no fogo antes, e aí ela está meio passada aqui, mas tudo bem. A gente vai fazer homus e baba ganoush, que é a pasta de grão de bico e a pasta de berinjela. A berinjela você pode fazer de várias maneiras diferentes. Você pode fazer ela na frigideira, você pode fazer ela no forno, você pode cortar e colocá-la cozinhando em água. E eu resolvi fazer do jeito bem ruts, bem tradiça, que é na boca do fogão mesmo. Aqui ó, ela vai direto no fogo. Então ela vai ficar cozinhadinha por dentro e por fora queimadinha. Vai dar aquele toque de defumado para o baba ganoush. O ingrediente que a gente vai usar para as duas, eu tirei da latinha, isso aqui é tahine, que está no forno. Tahine, para quem não sabe, é uma pasta de gergelim junto com um óleo de gergelim. A gente vai usar grão de bico. O grão de bico eu também comprei pronto, porque eu sou preguiçoso. Você pode comprar o grão mesmo, deixar ele de molho, blá blá blá, fica não sei quanto tempo, aí cozinha, separa um pouco d'água. Esse daqui, ele já vem exatamente assim. Ele está cozido, ele está temperado, ele está com um pouquinho de água e um pouquinho de água que vem nele é exatamente o que eu vou usar para fazer o outro. A gente vai usar limão, alho e sal e pimenta. Azeite. A gente vai bater as pastas no liquidificador. Você em casa pode bater no mixer. Que lugares do mundo árabe que você já foi, Daniel? Eu fui para Oman. A gente trouxe essa camisa de lá. Ah, que bonita. Que belezinha. Tá bom? Tá bom. E um lugar também que eu gostei muito de lá foi Jordânia. Tem gente que considera outros lugares também do mundo árabe, porque pela proximidade, pela cultura, pelo idioma. Egito, Marrocos, que falam árabe, também conheço. Mas eu acho que hoje é legal a gente falar alguma coisa da Jordânia, que é um país ainda pouco conhecido pelos brasileiros. Que tem uma maravilha do mundo, uma maravilha moderna do mundo. Que é a cidade de pedra, Petra. Acho que ela cozinhou. Vou tirar aqui. Ok. E é fácil de chegar em Petra? Não, não é difícil. Eu fui para Oman, a capital da Jordânia. E de lá eu desci de ônibus. Existem vários jeitos. Você pode pegar um avião também e tal. Mas de ônibus é possível chegar. Ou se você chegar pelo sul. Pronto. Eu preciso ter atenção. Eu estou abrindo aqui a nossa birinja, mas eu estou te olhando. Dá para chegar por Acaba, que é uma cidade litorânea do sul, onde é muito legal fazer mergulho e tal. É no sul da Jordânia. Eu fui, eu passei o dia inteiro caminhando. Eu caminhei acho que nove horas, dez horas. Cheguei muito cedo lá. E conheci cinco, dez por cento de tudo. Nossa, é gigantesco. É muito grande. É muito grande. Vale a pena porque é super bonito. É um lugar único. Estou tirando da pele e colocando ela já no liquidificador. E babaganoushi, de onde surgiu? Você sabe ou não? Não sei. O senhor, que tinha uma filha e ele ficou banguela. E aí ela inventou um purê de berinjela para o pai poder comer, porque ele não conseguia mastigar e tal. Bonitinho, né? E aí, babá significa pai. E ganoushi é porque o velho começou a ficar mal acostumado e aí é papai dengoso. A gente vai pegar uma colherzinha desse daqui. Tenta misturar bem os dois, a parte de cima e a parte de baixo. Então já espremi o limão, coloquei o tahine, a berinjela. Eu coloquei meio dente de alho. A outra metade está aqui, eu vou usar para o homo. Tá. Por quê? Dependendo do tamanho do dente de alho, fica muito forte o gosto de alho. Um pouquinho de sal, um pouquinho de pimenta. Um pouquinho de azeite. Tá. Me fala, quanto você gastou para fazer isso? É ultra barato de fazer a pasta de alho. Por quê? A berinjela, a gente está fazendo uma berinjela, você vai ver o quanto vai render. O tahine, você vai pagar mais ou menos 5 reais numa latinha que vai durar para a vida inteira. Limão, alho, sal e pimenta. O ridículo, ridículo de barato. O grão de bico, na hora do homo, se você comprar pronto, tem marcas que vendem ele já cozido a 2 reais. Olha só a carinha dele. Olha, cheiroso, hein? Um azeitinho por cima. Esse daqui eu vou colocar na geladeira. Imagina uma estrada enorme, escavada. Limão também, meio limão. E aí, uma coisa legal é você ir no Petra by Night, que tem um evento à noite, acho que é uma semana, uma vez por semana. É as quintas-feiras, quando eu fui. E você consegue ver uma parte da cidade toda iluminada. Eles colocam velas, colocam uma iluminação diferente. E você tem uma sensação distinta do que você está acostumado durante o dia, né? Eu coloquei tudo no liquidificador, o grão de bico, uma colher de sopa de tahini, meio limão, meio dente de alho. Está tudo aqui. Vou colocar um pouquinho de sal, um pouquinho da pimenta que você gosta. Vamos bater? Vamos. Olha que belezinha. Ele fica um pouquinho, a textura dele é um pouquinho mais líquida do que o Baba Ganouchi. Então terminou, você não vai servir assim. Tá. Você pega um azeitinho, ó. Joga um pouquinho de azeitinho em cima. Por favor, o pãozinho ali, o pãozinho aqui, ó. Eu vou no tradicional. Eu vou começar na torradinha. Ah, você está muito chique. Eu vou chuchar logo. Pode chuchar, pode chuchar aqui, ó. É o que a gente fala. Aqui quem manda são vocês. Ficou bom? Bom demais. Que delícia. Façam em casa. Entrem nos nossos canais. Curtam. Se inscrevam. Compartilhe. Compartilhe para os amigos. Quem quer cozinhar em casa, essa é a hora. Mas sério, isso aqui não dá nem para eu chamar de cozinhar isso aqui. Se você não fizer em casa, eu vou ficar muito puto. Sem hora que vem tem mais um já na cozinha. Como fala saúde em árabe? Como que é mesmo, diretor? Eu esqueci. Faça, beleza, beleza. Saúde. Essa merda aqui, ó. Era uma berinjela. Era uma berinjela.